O Camaleão Ele é tão figelo, para não ser visto, se torna amarelo Ele se transforma, quando é perseguido, pois verde se torna infícito O Camaleão, o Camaleão, muda suas flores, conforme a ocasião Teu coração, teu coração, muda de amores como o Camaleão O Camaleão, o Camaleão, muda suas flores, conforme a ocasião Teu coração, teu coração, muda de amores como o Camaleão Todo esse carinho, que tu me juraste, bem devagarinho, tu o transformaste Muito me querias, se comigo estavas, porém me traias, quando eu te deixava O Camaleão, o Camaleão, muda suas flores, conforme a ocasião Teu coração, teu coração, muda de amores como o Camaleão O Camaleão, o Camaleão, muda suas flores, conforme a ocasião Teu coração, teu coração, muda de amores como o Camaleão Muda de amores como o Camaleão